Capítulo 43 O vento rugia em volta de mim e Rhys, conforme ele atravessava do céu acima da corte. Mas Velares não nos recebeu. Em vez disso, estávamos de pé, à margem de um lago montanhoso, iluminado pelo luar e cercado por pinheiros, bem acima do mundo. Deixamos a corte como chegamos, com arrogância e de forma ameaçadora. Aonde Cassian, Azriel e Mor tinham ido com a esfera, eu não fazia ideia. Sozinho, na beira do lago, Rhys falou, a voz rouca. Desculpe. Pisquei. Que motivo você teria para se desculpar? As mãos de Rhys tremiam, como consequência da fúria, devido ao xingamento que Kier direcionou a mim, ao que ele ameaçara. Talvez nos tivesse levado até lá, antes de voltarmos para casa, atrás de alguma privacidade, antes de os amigos interromperem. Eu não deveria tê-la deixado ir. Deixado que visse aquela parte de nós, de mim. Eu jamais viro a Rhys tão aberto, tão... hesitante. Estou bem. Eu não sabia o que pensar a respeito do que fora feito. Tanto entre nós, quanto com Kier. Mas tinha sido minha escolha. Interpretar aquele papel, vestir aquelas roupas, deixar que Rhys me tocasse. Mas, falei devagar. Sabíamos o que esta noite exigiria de nós. Por favor. Por favor. Não comece a me proteger. Não dessa forma. Ele sabia o que eu queria dizer. Tinha me protegida sobre a montanha. Mas aquele ódio primitivo de macho, que mostrar a Kier... Um escritório destruído, sujo de tinta, surgiu em minha memória. Eu nunca, nunca a vou trancafiar. Obrigá-la a ficar para trás. Mas, quando ele a ameaçou esta noite, quando a chamou de... Vadia. Era como chamavam ele. Durante cinquenta anos, se bilavam aquilo. Eu ao ouvir a Lucien disparar as palavras na cara de Rhys. Ele soltou um fôlego, entrecortado. É difícil segurar meus instintos. Explicou Rhys. A voz rouca. Instintos. Exatamente como um... Como outra pessoa tinha instinto de proteger. De me esconder. Então, deveria ter se preparado melhor. Disparou. Parecia estar muito bem, até que Kier falou... Matarei qualquer um que faça mal a você. Junior Rhys. Matarei e demorarei muito fazendo isso. Ele ficou sem fôlego. Vá em frente. Pode me odiar. Me desprezar. Você é meu... Amigo. Declarei. E minha voz falhou na palavra. Odiei as lágrimas que me escorreram pelo rosto. Nem mesmo sabia por que estava chorando. Talvez devido ao fato de que tinha aparecido real naquele trono com ele. Mesmo que por algum momento... E... E provavelmente não fora. Não para ele. Você é meu amigo. E eu entendo que é Grão Senhor. Entendo que defenderá sua verdadeira corte. E punirá ameaças contra ela. Mas não posso... Não quero que pare de me contar as coisas. De me convidar para fazer as coisas. Por causa das ameaças contra mim. Escuridão ondulou. E asas se abriram nas costas de Rhys. Não sou ele. Sussurrou Rhys. Jamais serei ele. Agirei como ele. Ele trancafiou você. E a deixou definhar e morrer. Ele tentou... Pare de comparar. Pare de me comparar a ele. As palavras me interromperam. Pisquei. Acha que não sei como as histórias são escritas? Como esta história será escrita? Rhys levou as mãos ao peito. O rosto mais aberto. Mais angustiado do que eu já vira. Sou o senhor sombrio que roubou a noiva da primavera. Sou um demônio e um pesadelo. E terei um final triste. Ele é o príncipe de ouro. O herói que poderá ficar com você. Como recompensa por não morrer de burrice ou arrogância. As coisas que amo têm uma tendência a ser tiradas de mim. Rhys admitira isso sob a montanha. Mas suas palavras eram como um combustível para o meu temperamento. Para qualquer poço de medo que estivesse se abrindo dentro de mim. E quanto a minha história, Sibley. E quanto a minha recompensa. E quanto ao que eu quero. O que você quer, Faire? Fiquei em silêncio. A risada de Rhys saiu amargamente suave. Foi o que pensei. Talvez devesse tirar um tempo para descobrir isso um dia desses. Talvez eu não saiba o que eu quero. Mas pelo menos não escondo o que eu sou atrás de uma máscara. Argumentei. Fervilhando. Pelo menos deixo que vejam quem sou. Pedaços quebrados e tudo. Sim. É para salvar o seu povo. Mas e quanto às outras máscaras, Rhys? E quanto a deixar que seus amigos vejam seu verdadeiro rosto? Mas talvez seja mais fácil não fazer. Por quê? O que acontece se deixar alguém entrar? E se a pessoa vir tudo? Mas ainda assim ter as costas. Quem poderia culpá-la? Quem iria querer lidar com esse tipo de confusão? Ele se encolheu. O grão senhor mais poderoso da história se encolheu. E eu sabia que o tinha atingido com força. E profundamente. Muita força. Muito profundamente. Rhys. Falei. Vamos para casa. A palavra pairou entre nós. E me perguntei se ele a retiraria. Mesmo quando esperei que minha boca disparasse que não era minha casa. Mas pensar nos céus azuis, limpos e frescos de velares, ao pôr do sol, a faísca das luzes da cidade. Antes que eu pudesse dizer que sim, Rhys pegou minha mão, sem me encarar, e nos atravessou. O vento parecia vazio conforme rugia ao nosso redor. A escuridão era fria e estranha. Cassian, Azriel e Mor estavam, de fato, esperando na casa da cidade. Dei boa noite a eles enquanto cercavam Rhysand em busca de respostas a respeito do que Kier tinha dito para provocá-lo. Eu ainda estava com o vestido, que parecia vulgar em velares, mas me peguei seguindo para o jardim, como se o luar e o frio pudessem purificar minha mente. No entanto, se quisesse ser sincero, eu esperava por ele. O que tinha dito? Eu, fora horrível. Rhys me contou aqueles segredos, aquelas vulnerabilidades em confidência, e eu as atirei na cara dele. Porque eu sabia que machucaria. E sabia que não estava falando sobre Rhys. Não de verdade. Minutos se passaram. A noite ainda parecia frio bastante para me lembrar de que a primavera não tinha chegado de vez. E estremeci, esfregando os braços conforme a lua cruzava o céu. Ouvi a fonte e a música da cidade. Ele não veio. Eu não tinha certeza do que sequer diria Rhys. Sabia que ele e Tonlin eram diferentes. Sabia que a raiva protetora de Rhysand naquela noite fora justificada. Que eu teria uma reação semelhante. Estava sedenta por sangue, ao ouvir os mínimos detalhes do sofrimento de Moore. Queria puni-los por aquilo. Eu conhecia os riscos. Sabia que ficaria sentada em seu colo. Tocando. Usando. Eu estava usando havia um tempo agora. E talvez devesse contar a Rhys que não... Não queria ou esperava nada dele. Talvez Rhysand precisasse flertar comigo. Me provocar. Como distração para ter um senso de normalidade. Tanto quanto eu. E talvez eu tivesse dito o que disse a ele por quê. Porque percebi que poderia muito bem ser a pessoa que não deixava ninguém me conhecer. E naquela noite. Quando Rhys se encolheu depois que viu. Como ele me afetava. Aquilo... Esmagara algo em meu peito. Eu tinha sentido ciúmes. De cresceda. Estava tão profundamente infeliz naquela barca porque queria ser aquela para quem ele sorria. Daquela forma. E sabia que era errado, mas... Não achava que Rhys me chamaria de vadia se eu quisesse. Se eu o quisesse. Não importava quão pouco tempo tinha se passado depois de Tanlin. E seus amigos também não. Não quando haviam sido chamados da mesma coisa ou pior. E a aprenderam a viver. E a amar depois disso. Apesar disso. Então... Talvez fosse a hora de confessar isso a Rhysand. De explicar que eu não queria fingir. Não queria ignorar como se fosse uma piada. Um plano. Ou uma distração. E seria difícil. E eu estava com medo. E talvez fosse difícil lidar com aquilo, mas... Eu estava disposta a tentar. Com ele. Tentar. Ser alguma coisa. Juntos. Se aquilo era puramente sexual. Ou se era... Algo mais. Ou meio termo. Ou além disso. Eu não sabia. Nós descobriríamos. Eu estava curada. Ou me curando. O suficiente para querer tentar. Se ele estivesse disposto a tentar também. Se não desse as costas quando eu dissesse o que eu queria. Ele. Não o grão senhor. Não o macho mais poderoso da história de Prithian. Apenas. Ele. A pessoa que mandara música para aquela serva. Que pegara aquela faca no trono de amaranta para lutar por mim. Quando ninguém mais ousou. E que continuou lutando por mim. Todo dia desde então. Recusando-se a me deixar desabar e definhar. Então. Esperei por Rhys. No jardim frio sob o luar. Mas ele não veio. Rhys não apareceu no café da manhã. Ou no almoço. Não estava nem na casa. Eu até escrevi um bilhete no último papel que usamos. Quero falar com você. Esperei 30 minutos até o papel sumir. Mas ele permaneceu na palma da minha mão. Até que eu atirei ao fogo. Eu fiquei tão irritada que saí andando pelas ruas batendo os pés. E mal reparei que o dia estava morno. Encelorado. Que o próprio ar agora parecia envolto em limão e flores selvagens. E grama nova. Agora que tínhamos a esfera. Ele sem dúvida entraria em contato com as rainhas. As quais sem dúvida desperdiçariam nosso tempo. Apenas para nos lembrar de que eram importantes. Que elas também tinham poder. Parte de mim desejava que Rhys pudesse lhes esmagar os ossos. Como tinha feito com Keir na noite anterior. Fui para o apartamento de Arryn. Do outro lado do rio. Precisando de caminhada para esparecer. O inverno tinha, de fato, cedido lugar à primavera. Quando cheguei à metade do caminho. Meu sobretudo estava jogado sobre o braço. E meu corpo. Brilhoso com suor. Sobre um suéter pesado cor de creme. Encontrei Arryn da mesma forma que a vira da última vez. Curvada sobre o livro. Papéis espalhados ao redor. Apoiei o corpo no balcão. Arryn falou. Sem erguer o rosto. Ah. O motivo pelo qual Rhys quis arrancar minha cabeça essa manhã. Encostei no balcão. Franzindo a testa. Para onde ele foi? Caçar quem atacou vocês. Se tinham flechas de freixo na senal. Tentei acalmar a preocupação profunda. Acha que foi a cor de estival? O rubio de sangue ainda estava no chão. Ainda usado como peso de papel. Contra a brisa do rio que soprava das janelas abertas. O colar de Varian. Estava agora ao lado da cama de Arryn. Como se ela tivesse caído no sono olhando para ele. Talvez. Ponderou. Passando o dedo por uma linha de testa. Ela devia realmente estar absorta. Para sequer se incomodar com o sangue. Pensei em deixá-la sozinha. Mas Arryn continuou. Independentemente disso. Parece que nossos inimigos colocaram um rastreador na magia de Rhys. O que significa que podem encontrá-lo. Quando ele atravessa para qualquer lugar. Ou se usa seus poderes. Arryn por fim ergueu o rosto. Vocês vão deixar velares em dois dias. Rhys quer que se posicionem em um dos acampamentos de guerra ilirianos. De onde voarão até as terras humanas quando as rainhas mandarem notícias. Por que não hoje? Porque a casa das estrelas é amanhã à noite. A primeira que passamos juntos em cinquenta anos. Espera-se que Rhys participe em meio ao povo. O que é a queda das estrelas? Os olhos de Arryn brilharam. Fora destas fronteiras. O resto do mundo celebra a data de amanhã. Como nem só. O dia das sementes e flores. Quase me encolhi ao ouvir aquilo. Não tinha percebido quanto tempo havia se passado desde que eu chegara ali. Mas a queda das estrelas? Falou Arryn. Apenas na corte noturna é possível testemunhá-la. Apenas neste território, a queda das estrelas é comemorada no lugar das festividades de Ninsor. O restante? O porquê disso? Você vai descobrir. É melhor se for surpresa. Bem, isso explicava porque as pessoas pareciam já estar se preparando para algum tipo de comemoração. Grãos feéricos e feéricos correndo para casa, com os braços cheios de buquês de flores selvagens, de cores vibrantes, e laços de fita e comida. As ruas eram varridas e limpas, as fachadas das lojas arrumadas com as mãos ágeis e habilidosas. Vamos voltar para cá depois de partirmos? Perguntei. Eoin voltou para o livro. Não por um tempo. Algo em meu peito começou a afundar. Para o imortal, um tempo devia ser... muito tempo. Tomei aquilo como convite para partir. E segui até a porta nos fundos do apartamento. Mas Eoin disse. Quando Rhys voltou, depois de Amaranta, ele era um fantasma. Fingia que não era, mas era. Você o fez recuperar a vida. As palavras ficaram emperradas. E eu não quis pensar naquilo. Não quando qualquer que fosse o bem que eu tivesse feito, qualquer que fosse o bem que tínhamos feito um para o outro, pudesse ter sido varrido pelo que eu dissera a Rhys. Então falei. Ele tem sorte por ter todos vocês. Não. Rebateu Eoin, baixinho. Com mais suavidade do que eu jamais ouvira. Nós temos sorte de tê-lo, Fere. Eu me virei da porta. Conheci muitos grãos senhores. Continuou Eoin, estudando o papel. Cruéis. Espertos. Fracos. Poderosos. Mas nunca um que sonhava. Não como ele. Sonha com o quê? Sussurrei. Com paz. Com liberdade. Com um mundo unido. Um mundo que floresça. Com algo melhor. Para todos nós. Ele acha que será lembrado como o vilão da história. Eu enrio com o deboche. Mas eu me esqueci de contar a ele. Falei baixinho. Abrindo a porta. Que o vilão costuma ser a pessoa que trancafia a donzela e joga a chave fora. Hã? Dei de ombros. Foi ele que me libertou. Se você se mudou para outro lugar, escrevi. Depois de sair do apartamento de Erin e voltar para casa. Poderia ao menos ter me dado as chaves desta casa. Sempre deixo a porta destrancada quando saio. Está ficando tentador demais para ladrões. Nenhuma resposta. A carta nem mesmo sumiu. Tentei depois do café da manhã, no dia seguinte. Amanhã da queda das estrelas. Cassian disse que você está emburrado na casa do vento. Que comportamento mais indigno de um grão senhor? E meu treinamento? De novo, nenhuma resposta. Minha culpa aí. E o que mais fosse aquilo, começou a mudar. Mal consegui me controlar para não rasgar o papel quando escrevi o terceiro bilhete depois do almoço. Isso é punição? Ou as pessoas em seu círculo íntimo não recebem segundas chances quando o irritam? Você é um covarde desprezível. Eu estava saindo da banheira. E a cidade fervilhava com os preparativos das festividades ao pôr do sol. Quando olhei para a mesa na qual eu tinha deixado a carta. E a vi sumir. Noal e Serridoem chegaram para me ajudar a me vestir. E tentei não encarar a mesa conforme esperava. Esperava e esperava pela resposta. Ela não veio. Capítulo 44 Mas, apesar da carta, apesar da confusão entre nós, Quando olhei no espelho uma hora depois, não conseguia acreditar no que via refletida. Fiquei tão aliviada nas últimas semanas por conseguir dormir, Que me esquecera de agradecer por manter a comida no estômago. Meu rosto e meu corpo estavam cheios de novo. O que deveria ter levado mais semanas, na forma humana, Fora apressado pelo milagre de meu sangue mortal. E o vestido? Jamais tinha vestido nada como aquilo. E duvidava que algum dia vestiria algo assim de novo. Feito de minúsculas gemas azuis, Tão pálidas que quase pareciam brancas, Ele se agarrava a todas as curvas e todas as depressões, Antes de descer ao chão e formar uma cauda que parecia luz estelar líquida. As mangas longas eram justas, Terminando nos pulsos com punhos de puro diamante. O decote roçava minha clavícula. E a modéstia era compensada pela forma como o vestido Envolvia áreas que supus que interessariam a uma fêmea exibir. Meus cabelos haviam sido afastados do rosto, Com dois pentes de prata e diamante, E soltos como uma cascata por minhas costas. E pensei, enquanto estava sozinha no banheiro, Que talvez eu parecesse uma estrela cadente. Rilson não estava em lugar algum quando tomei coragem para ir Ao jardim do telhado. As pedras no vestido tilintavam e farfalhavam Contra o piso conforme eu caminhava pela casa quase escura. Todas as luzes haviam sido atenuadas ou apagadas. Na verdade, a cidade inteira apagara as luzes. Uma figura alada e musculosa Estava no alto do telhado. E meu coração deu um salto. Mas então ele se virou. No momento em que o cheiro do férico me atingiu. E algo em meu peito pousou um pouco Quando Cassian soltou um assobio baixo. Devia ter deixado no ala e se rindo em me vestirem. Eu não sabia se sorria ou encolhi o corpo. Você está muito bonito apesar disso. Ele estava. Tinha tirado traje de combate e armadura. Vestia uma túnica preta cujo corte Ressaltava aquele corpo de guerreiro. O cabelo preto de Cassian fora penteado e domado. Até mesmo as asas pareciam mais limpas. Cassian estendeu os braços. Os sifões ainda estavam lá. Uma manopla de metal com buracos no lugar dos dedos Que se estendia por baixo das mangas Feitas sob medida de seu casaco. Pronto? Ele tinha me feito companhia nos últimos dois dias. Me treinava todas as manhãs. Enquanto me mostrava mais detalhes Sobre como usar uma lâmina iliriana Em grande parte como eu estripar alguém com ela Conversávamos sobre tudo. Nossas vidas igualmente miseráveis quando crianças. Caça. Comida. Tudo. Exceto Ressand. Cassian mencionou apenas uma vez que Ressand estava na casa. E supus que minha expressão dissera o suficiente a ele Sobre não querer saber mais nada. Ele sorria pra mim agora. Com todas essas pedras e contas Pode estar pesada demais para ser carregada. Espero que esteja praticando atravessar Caso eu a deixe cair. Engraçadinho. Deixei que Cassian me pegasse nos braços Antes de dispararmos para cima. Eu podia ainda não conseguir atravessar Mas desejei ter asas, percebi. Asas grandes e poderosas Para que eu pudesse voar o quanto quisesse Para que eu pudesse ver o mundo E tudo o que este tinha a oferecer. Abaixo de nós Cada luz restante se apagou Não havia lua Nenhuma música fluía nas ruas Só havia o silêncio Como se estivesse esperando algo Cassian disparou pela escuridão silenciosa Até onde a casa do vento se erguia Eu conseguia distinguir multidões reunidas Nas muitas varandas E nos pátios apenas pelo leve brilho De luz estelar em seus cabelos E depois Pelo tilintar de copos E conversas baixas conforme nos aproximávamos Cassian me colocou no pátio lotado Do lado de fora Da sala de jantar E apenas algumas convivas Se deram trabalho De olhar para nós Esferas com luz Férica Tene Dentro da casa Iluminavam travessas de comida E intermináveis filheiras De garrafas verdes de vinho Espumante Sobre as mesas Cassian sumiu E voltou Antes que eu desse por sua falta Colocando uma taça do vinho Em minha mão Nenhum sinal de Rhysand Talvez ele me evitasse A festa inteira Alguém chamou o nome de Cassian Do outro lado do pátio E ele me deu um tapinho no ombro Antes de sair Um macho alto Com o rosto oculto em sombras Entrelaçou o antebraço com o de Cassian Em um comprimento Seus dentes brancos Reluziram na escuridão Azriel já estava com o estranho E as asas recolhidas Para evitar que os convivas Esbarrassem nelas Ele, Cassian e Mor Ficaram entre si durante o dia O que era compreensível Busquei sinais de meus outros Amigos A palavra ressoou em minha cabeça Seria isso que eram? Erin não estava vista Mas notei uma cabeça dourada No mesmo momento em que ela me viu E Mor veio até o meu lado Ela usava um vestido totalmente branco Pouco mais que uma faixa de seda Que mostrava as generosas curvas De fato Um olhar por cima do ombro de Mor Revelava Azriel Olhando ostensivamente Para as costas da Feérica E Cassian e o estranho Já estavam distraídos em conversa Para notar o que chamara A atenção do mestre espião Por um momento A cobiça no rosto de Azriel Fez meu estômago se apertar Eu me lembrava De me sentir daquela forma Lembrava como era ceder aquilo Como eu tinha chegado perto De fazê-lo na outra noite Não vai demorar muito Avisa o Mor O que? Ninguém tinha me contado o que esperar Como se não quisesse estragar A surpresa Da queda das estrelas Até a diversão Olhei para a festa ao nosso redor Esta não é a diversão? Mor ergueu a sobrancelha Nenhum de nós se importa muito com essa parte Depois que começar Você verá Mor tomou um gole do vinho espumante Esse é um vestido e tanto Tem sorte que Erin está escondida no sótão Ou provavelmente roubaria de você Aquela dragoa vaidosa Ela não vai fazer uma pausa na decodificação? Sim e não Algo a respeito da queda das estrelas a perturba É o que diz Quem sabe? Provavelmente faz isso para ser rebelde Mesmo enquanto falava As palavras de Mor estavam distantes O rosto um pouco tenso Eu disse baixinho Está... pronta para amanhã? Amanhã Quando deixaríamos velares Para evitar que qualquer um reparasse Em nossos movimentos naquela área Mor, Azriel me contara Nervoso No café da manhã Voltaria para a corte dos pesadelos Para verificar a... Recuperação do pai Provavelmente não era o melhor lugar Para discutir nossos planos Mas Mor deu de ombros Não tenho escolha A não ser estar preparada Vou com vocês para o acampamento E então Sigo meu caminho depois disso Cassian ficará feliz com isso Comentei Mesmo que fosse Azriel Quem estivesse tentando ao máximo Não encarar Mor Morreu com um deboche Talvez Ergui uma sobrancelha Então vocês dois Outro jasto de ombros Uma vez Bem Nem isso Eu tinha 17 anos Ele não era sequer um ano mais velho Quando tudo aconteceu Mas não havia escuridão no rosto de Mor Quando ela suspirou Pelo caldeirão Aquilo foi há muito tempo Visitei Rhys Durante duas semanas no acampamento de guerra Quando ele estava treinando E Cassian, Azriel e eu Viramos amigos Uma noite Rhys e a mãe Precisaram voltar para a corte noturna E Azriel foi com eles Então Cassian e eu Ficamos sozinhos E naquela noite Uma coisa levou a outra e Eu queria que fosse Cassian quem fizesse aquilo Eu queria escolher Um terceiro gesto de ombros Eu me perguntei se Azriel Tinha desejado ser o escolhido Em vez do amigo Se tinha admitido a Mor Ou a Rhys Se ele se ressentia Por ter estado fora Naquela noite Por Mor Não ter considerado Rhys voltou na manhã seguinte E quando descobriu O que tinha acontecido Morreu baixinho Tentamos não falar Sobre o incidente Ele e Cassian Nunca os vi brigar Daquele jeito Tomara que nunca mais veja Sei que Rhys Não estava com raiva Por causa da minha virgindade Mas pelo perigo Que perdê-la Me fazia correr Azriel Ficou ainda mais irritada Embora tenha deixado Rhys brigar Eles sabiam Que minha família Faria por eu ter Me rebaixado Com um bastardo Feérico inferior Mor passou a mão Pelo abdômen Como se conseguisse sentir Aquele prego Que haviam cravado nela Estavam certos Então Você e Cassian Falei Querendo desviar do assunto Nunca mais ficaram juntos Depois daquilo? Não Disse Mor Rindo baixinho Eu estava desesperada Fui inconsequente Naquela noite Escolhi Cassian Não apenas pela bondade Mas porque queria Que minha primeira vez Fosse com um dos lendários Guerreiros de Lirian Eu queria me deitar Com o melhor dos guerreiros Lirianos na verdade E olhei uma vez Para Cassian E soube Depois que consegui O que queria Depois De tudo Não gostei Que aquilo tivesse causado Um abismo Entre ele e Rhys Ou mesmo entre Ele e Az Então Nunca mais E nunca ficou Com mais Ninguém Depois disso Nem um frio E belo encantador De sombras Que tentava Com tanto afinco Não olhar Com desejo No rosto Eu tive amantes Explicou Mor Mas Fica entediada E Cassian As mulheres primos E deu um tapinha Agora não estou Então Gesticulei para a festa E falei Pode por favor Me dizer sobre o que se trata Essa reunião Rhys Rhys Passou para trás de mim Rindo ao dizer Ao meu ouvido Olhe para cima De fato Quando olhei A multidão se calou Nenhum discurso Para os convidados Murmurei Tranquilos Só queria que as coisas Ficassem tranquilas Entre nós de novo Esta noite Não se trata de mim Embora minha presença Seja reconhecida E observada Disse ele Esta noite Se trata disso Quando ele apontou Uma estrela Disparou pelo céu Mais brilhante E mais próxima Que qualquer uma Que eu tivesse vista A multidão E a cidade abaixo Comemoraram Erguendo os copos Conforme a estrela Passou bem acima E apenas quando ela Desapareceu Na curva do horizonte É que eles beberam Intensamente Recuei um passo Na direção de Rhys E rapidamente Me afastei Para longe do calor Do poder E do cheiro dele Tínhamos causado danos Suficientes Em uma posição Semelhante Na corte dos pasadelos Outra estrela Cruzou o céu Rodopiando E girando No próprio eixo Como se estivesse Celebrando A própria beleza Iluminada Ela foi seguida Por outra E outra Até uma brigada De estrelas Ser lançada Do horizonte Como se milhares De arqueiros As tivessem soltado Dos poderosos arcos As estrelas Passaram em cascata Por cima de nós Enchendo o mundo De luz branca e azul Eram como fogos De artifício Vivos E meu fôlego Ficou preso na garganta Conforme as estrelas Continuavam caindo e caindo Eu jamais vi algo tão lindo E quando o céu Estava cheio delas Quando as estrelas Disparavam E dançavam E fluiam pelo mundo A música começou Onde quer que estivessem As pessoas começaram a dançar Se balançando e girando Algumas davam as mãos E rodopiavam Rodopiavam e rodopiavam Ao som dos tambores Das cordas Das arpas tilintantes Não era como O riar E as estocadas Da corte dos pesadelos Mas uma dança Alegre e pacífica Pelo amor ao som Ao movimento E a vida Fiquei com Rissend Num limiar Entre observar As pessoas dançando No pátio Com as mãos erguidas E as estrelas Descendo mais e mais perto Até que eu jurava Que podia tê-las tocado Se me inclinasse E lá estavam Mor e Azriel E Cassian Os três dançando juntos A cabeça de Mor Voltada para o céu Os braços erguidos A luz das estrelas Brilhando No branco do vestido Dançando como se pudesse Ser a última vez Fluindo entre Azriel e Cassian Como se os três Fossem uma unidade Um único ser Olhei para trás E vi Riss observando os três Com expressão suave Triste Separados durante cinquenta anos E reunidos Apenas para serem separados Tão rapidamente Para lutar de novo Pela liberdade Riss me encarou E disse Venha Tenha uma vista melhor Mais silenciosa Ele estendeu a mão para mim Aquela tristeza Aquele peso Permaneceu nos olhos de Riss E não aguentei vê-la Assim como não aguentava Ver meus três amigos Dançando juntos Como se fosse a última vez Que o fariam Riss me levou Para uma varanda Pequena e reservada Que se projetava Do nível superior Da casa do vento Nos pátios abaixo A música ainda tocava As pessoas ainda dançavam As estrelas disparavam Próximas e ágeis Riss me soltou Quando me sentei No parapeito da varanda Imediatamente desisti disso Quando vi a altura E recuei um passo Por segurança Riss and riu Se você caísse Sabe que eu me daria O trabalho de salvá-la Antes que atingisse o chão Mas não até eu estar Perto da morte? Talvez Apoiei a mão Contra o parapeito Olhando para as estrelas Que passavam Como punição Pelo que eu falei a você? Eu também disse Coisas horríveis Murulou Riss and Eu não fui sincera Disparei Estava falando mais de mim Que de você E peço desculpas Riss observou as estrelas Por um momento Antes de responder Mas estava certa Eu me afastei Porque você estava certa Embora fiquei feliz Em saber que minha ausência Pareceu uma punição E com a escárnia Mas me senti grata Pelo humor Pela forma como ele Sempre conseguira me divertir Alguma novidade Com a esfera Ou com as rainhas Ainda nada Estamos esperando Que decidam responder Ficamos em silêncio De novo E observei as estrelas Não são Não são estrelas Na verdade Não Riss foi até o meu lado No parapeito Nossos ancestrais Achavam que sim Mas São apenas espíritos Em uma migração Anual para algum lugar Por que escolhe Este dia para aparecer Ninguém sabe Senti os olhos De Whis sobre mim E desviei o olhar Das estrelas cadentes Luz e sombra Passaram pelo rosto dele As comemorações E a música da cidade Muito Muito abaixo Mal eram audíveis Por cima do barulho Da multidão reunida na casa Deve haver centenas deles Eu consegui dizer Voltando meu olhar Para as estrelas Que passavam os unindo Milhares Explicou Riss Vão continuar passando Até alvorecer Ou espero que sim A menos deles Do que da última vez Que vi A queda das estrelas Antes de amarando Trancafiar O que está acontecendo Com eles? Olhei a tempo De ver Riss Estar de ombros Algo doeu Em meu peito Eu queria saber Mas eles continuam Voltando Apesar disso Por quê? Por que as coisas Se atêm a outras? Talvez aumem tanto O lugar para onde vão Que vale a pena Talvez continuem Voltando até que Reste apenas uma estrela Talvez essa única estrela Faça a viagem Para sempre Com a esperança De que um dia Se continuar voltando Com frequência Outra estrela Encontre novamente Franzi a testa Para o vinho Em minha mão Esse é Um pensamento Muito triste Realmente Riss apoiou Os antebraços Na beira da varanda Perto bastante Para que meus dedos Os tocassem Se eu ousasse Um silêncio calmo Intenso Nos envolveu Palavras demais Eu ainda tinha Palavras demais em mim Não sei quanto tempo Se passou Mas devia ter sido Um bom tempo Porque Quando Riss falou de novo Eu me sobressaltei A cada ano Que passei Sobre a montanha E a queda Das estrelas Chegava A maranta Se certificava De que eu A satisfizesse A noite toda A queda Das estrelas Não é um segredo Mesmo para os Forasteiros Até mesmo A corte dos pesadelos Ali dentro Da cidade Escavada Para olhar o céu Então Ela sabia Ela sabia O que significava Para mim Parei de ouvir As comemorações Ao nosso redor Sinto muito Era tudo Que eu podia oferecer Enfrentava aquilo Me lembrando De que meus amigos Estavam em segurança Que Velares Estava em segurança Nada mais importava Contanto que eu tivesse isso Ela podia usar O meu corpo Como quisesse Eu não me importava Então Por que não está Lá embaixo com eles? Perguntei Mesmo ao guardar O horror Do que tinha sido Feito a ele No coração Eles não sabem O que ela fazia comigo Durante a queda das estrelas Não quero que isso Estrague sua noite Não acho que estragaria Eles ficariam felizes Por você deixar Que eles dividissem Um fardo Assim como você Conta com os outros Para ajudar com os problemas Nós nos encaramos Perto o bastante Para dividirmos Uma respiração E todas aquelas palavras Acumuladas em mim Talvez eu não Precisasse delas No momento Meus dedos Tocaram os dele Quentes e firmes Pacientes Como se quisessem Ver o que mais Eu poderia fazer Talvez fosse o vinho Mas lhe acariciei O dedo com o meu E Quando me virei Mais completamente Para Rhys Algo ofuscante E brilhante Se chocou Contra o meu rosto Recuei Dando um grito Ao dobrar o corpo Para frente Protegendo o rosto Da luz Que eu ainda conseguia Enxergar Mesmo de olhos fechados Rhys Soltou uma gargalhada Sobressaltada Uma gargalhada E Quando percebi Que meus olhos Não tinham sido queimados Nas órbitas Eu me virei para Rhys Eu podia ter ficado cega Sibilei Empurrando Rhys Ele olhou meu rosto E caiu na gargalhada De novo Gargalhada verdadeira Sincera Prazerosa E encantadora Limpei o rosto E Quando abaixei as mãos Fiquei boquiaberta Luz verde pálida Como gotas de tinta Brilhava como sardas Em minha mão Um espírito estelar Esmagada Não sabia se ficava Horrorizada Ou maravilhada Ou enojada Quando fui limpar Rhys segurou minhas mãos Não Disse ele ainda rindo Parece que suas sardas Estão brilhando Minhas narinas se dilataram E fui empurrar Rhys and de novo Não me importava se minha força nova O derrubasse da varanda Ele podia conjurar asas Podia lidar com isso Rhys desviou de mim Virando para o parapeito da varanda Mas não rápido o bastante Para evitar A estrela indisparada Que colidiu com a lateral Do seu rosto Rhys deu um salto Para trás Xingando Eu ri O som saiu rouco De mim Não uma risada alegre E um sorrisinho Mas uma gargalhada Ruidosa E gargalhei de novo E de novo Quando Rhys tirou as mãos Dos olhos O lar do esquerdo Inteiro do seu rosto Havia sido atingido Uma tinta de guerra Celestial Era o que parecia Eu conseguia ver Porque Rhys Não queria que eu me limpasse Rhys estava examinando as mãos Cobertas da poeira E dei um passo na sua direção Olhando para a forma Como aquilo brilhava e reluzia Rhys ficou completamente imóvel Quando peguei uma de suas mãos Na minha E tracei a forma de uma estrela No alto da palma Brincando com o brilho E as sombras Até que parecesse que Uma das estrelas Tinha nos atingido Os dedos de Rhys Se fecharam com firmeza Sobre os meus E ergui o rosto Ele sorria E parecia tão Dissonante de um grão senhor Com a poeira brilhante Na lateral do rosto Que sorri de volta Não tinha sequer percebido O que fizera Até que o sorriso de Rhys Se dissipou E a boca se abriu levemente Sorria de novo Sussurrou ele Não tinha sorrido para ele Nunca Ou gargalhada Sob a montanha Jamais sorria Jamais dava risada E depois E aquele macho Diante de mim Meu amigo Apesar de tudo Que Rhys havia feito Eu jamais sorri Para ele também Mesmo quando eu tinha acabado Eu tinha Acabado de pintar algo Nele Para ele Eu tinha pintado de novo Então Sorri para Rhys Um sorriso largo Sem me conter Você é linda Dussurrou Rhysand O ar estava tenso demais Perto demais Entre nossos corpos Entre nossas mãos unidas Mas eu falei Você me deve Dois pensamentos Desde quando eu tinha acabado De chegar aqui De quem que está pensando Rhys esfregou o pescoço Quer saber por que eu não falei Ou vi você Porque eu estava muito convencido De que você me jogaria Para fora Eu só Rhys passou a mão Pelo cabelo e contei Engargalhado Achei que me esconder Seria uma alternativa melhor Quem diria Que um grão senhor Da corte noturna Teria medo De uma humana Analfabeta Honronei Ele sorriu Me cutucando Com o cotovelo Esse é um Insisti Conte outro pensamento Os olhos de Rhys Se detiveram Em minha boca Queria poder pegar de volta Aquele beijo Sobre a montanha Eu às vezes Esquecia daquele beijo Quando Rhys Fizer aquilo Para evitar que Amaranta soubesse Que Talin e eu Estávamos no corredor Esquecido Agarrados O beijo de Rhysand Fora brutal Exigente Mas Por quê? O olhar dele Recaiu sobre a mão Que eu pintara então Como se fosse Mais fácil encará-la Por que não Tornei prazeroso Para você? E estava com ciúme E irritado E sabia que você Me odiava Território perigoso Avisia a mim mesmo Não Sinceridade Era isso Sinceridade E confiança Eu jamais Estiver aquilo Com alguém Rhys Ergueu o rosto Me encarando E o que quer Que estivesse Em meu rosto Acho que devia Estar espelhado No dele A fome O desejo E a surpresa Engoli em seco E tracei outra linha De poeira estelar Pelo interior Do pulso forte De Rhys Achei que ele Não estivesse respirando Você Você quer dançar Comigo? Sussurrei Ele ficou em silêncio Por tanto tempo Que erguia a cabeça Para observar O seu rosto Mas seus olhos Estavam iluminados Emoldurados Em prata Quer dançar? Perguntou Rhys A voz rouca Entrelaçando Os dedos Nos meus Apontei com o queixo Na direção Da comemoração Abaixo Lá embaixo Com eles Onde a música Chamava Onde a vida Chamava Onde ele Deveria passar A noite Com os amigos E onde eu queria Passar a noite Com eles também Até mesmo Com os estranhos Que participavam Da festa Não me importava De sair das sombras Não me importava Sequer De estar Nas sombras Na verdade Contanto Que ele Estivesse comigo Meu amigo Portando os perigos Que lutara Por mim Quando ninguém Mais lutaria Nem mesmo eu É claro Que eu danço Com você Disse Rhys A voz ainda rouca A noite toda Se quiser Mesmo que eu Pise nos seus pés Mesmo assim Rhys Se inclinou Para mim E roçou a boca Contra minha bochecha Corada Fechei os olhos Diante do sussurro De um beijo Do desejo Que me devastou Depois dele Que talvez Devastasse a Prithian E ao nosso redor Como se o próprio mundo Estivesse de fato Se desfazendo Chovia estrelas Grãos de poeira Estelar Brilhavam Nos lábios de Rhys Quando ele se afastou Enquanto eu encarava Sem fôlego Enquanto Rhys sorria O sorriso Que o mundo Provavelmente Jamais veria O sorriso Do qual ele Abrir a mão Pelo bem do povo Das terras Ele disse baixinho Eu Sou muito feliz Por tê-la conhecido Feire Pisquei para afastar A queimação Em meus olhos Vamos Falei Puxando a mão de Rhys Vamos nos juntar A dança Puxando a mão de Rhys